Organizar uma casa pode ser uma tarefa árdua, principalmente para quem trabalha o dia inteiro e chega à noite em casa e está aquela bagunça. Por isso que o Mais Estilo convidou a Jane Fonseca Organizer para dar algumas dicas de como deixar a sua casa mais arrumadinha. Jane, qual é o conceito básico para quem está trabalhando muito, está naquela correria e não quer ficar com a casa bagunçada? Em primeiro lugar, manter a calma, porque tem solução. A organização foi vista durante muito tempo como um luxo e hoje, a cada dia, ela é uma necessidade. Porque imagine você levantar pela manhã e for procurar aquele uniforme e perder o maior tempão procurando e a hora que encontrar, encontrar ela todo amassada. Então já vai começar um dia assim... Daquele jeito, né? É, já vai começar complicada a coisa. Então, com a organização a gente consegue ganhar tempo. O mais importante é isso, ganhar tempo e evitar o estresse. Muitas vezes nós queremos organizar, mas nós não levamos em consideração a questão da praticidade e da funcionalidade. que é essa diferença entre arrumar e organizar. Quando eu arrumo, eu levo em consideração somente a estética. Então, não tenho muitos padrões para seguir. É uma arrumação. Na organização, nós já vemos com o conceito da funcionalidade e da praticidade. Um exemplo que nós temos hoje no mercado são os apartamentos, que a cada dia estão menores. Então, se eu não tiver esse conceito da organização com a funcionalidade e a praticidade, eu não vou conseguir colocar quatro pessoas dentro de um apartamento de 80 metros quadrados, por exemplo. Então, principalmente isso. Não é um luxo, é uma necessidade. E quando está nesse caos que você falou, que está a maior bagunça, O interessante é assim, a pessoa pensar por onde começar. E esse é o mais difícil. Tomar a iniciativa. Porque é muito mais fácil eu ver a bagunça e falar assim, Ah, e depois eu vejo o que eu vou fazer. Então, imagina lá quando a gente tem um ano, dois anos, é muito complicado escovar o dente, não é? A mãe tem que ficar lembrando, escova o dente. Então, no começo, que é difícil, com você tendo o hábito, isso vai se tornar muito fácil. Então, na organização é a mesma coisa. Você dá o primeiro passo. Nesse dia vai ser mais difícil. Mas depois você vai mantendo. Então, você vai eliminar esse problema na sua vida. Porque a desorganização é um problema. É um problema. E lembrando também, para todo mundo que está em casa, que a facilidade e a funcionalidade da organização não é se tornar aquela pessoa chata de ser extremamente organizada. É só ajudar no dia a dia, para que tudo fique mais fácil, né, Jane? É suavizar o dia a dia. É ter mais qualidade de vida. Porque quando você chega em casa e está tudo organizado, você sabe onde procurar, por exemplo, um documento. Porque você sabe que a sua documentação está tudo catalogada, tudo certinho. Fica muito mais fácil você manter. Então, fui lá, contas a pagar. Vou lá, pego tudo que tem para pagar. É muito mais fácil do que você deixar uma conta em cada ambiente da casa, não é verdade? E sem contar também que quando nós organizamos, nós ganhamos espaço. Então, eu ganho espaço na cozinha, eu ganho espaço no guarda-roupa. Depois nós vamos para o guarda-roupa dar algumas dicas. Então, fique com a gente. Vai ser muito interessante essa matéria. É isso mesmo. Para você que está ligado no Mais Estilo, a cada semana nós vamos soltar uma dica de como deixar a sua casa mais arrumadinha. Só que primeiro, Jane, eu quero te pedir o seguinte. Dá para a gente, mesmo sem ter algum exemplo aqui, dizer para o pessoal lá de casa, qual o primeiro passo e como... Um exemplo de como deixar tudo organizado. Por exemplo, as contas. Fala rapidinho aqui para mim o que a gente pode fazer. No caso das contas, nós vamos criar uma pasta, essa pasta catálogo, ou compra aquela pasta transparente, de acordo com a sua realidade. Esse também é um princípio, que a pessoa não tem que ficar fazendo coisas mirabolantes. Você entendendo, já está ótimo. Então, você vai organizar em pastas, por exemplo, conta de luz, de água, de telefone, documento dos filhos, documento do casal, imposto de renda que está aí também. Já vai guardando as notinhas numa pasta durante o ano todo. Porque aí, quando você for fazer o imposto de renda, já está tudo muito fácil de ser encontrado. Contas a pagar. Então, você tirou desse contas a pagar, pagou, você já vai colocar nas pastas adequadas. Então, conta de luz, você vai ter a conta de luz o ano inteiro, tudo organizado. Uma a pagar e uma já paga. Isso. Uma pasta só de contas a pagar, onde você vai colocar tudo lá dentro. E outra separada, que são as contas da casa, a documentação da família, exames médicos. É muito importante você ter uma pasta para cada membro da família. Médico, fulano, médico, tal. Nossa, é muito fácil. Eu te digo que eu vou aplicar na minha vida, com certeza. Porque a nossa correria também é muito grande. Então, mais estilo, fica ligado, que a cada semana você vai curtir uma dica nova. Obrigada, Jane. De novo. Gostou deste programa? Quer assistir de novo? Mostrar para os amigos, vizinhos, parentes? Então, faz o seguinte. Acesse o meu site, www.maisestilo.net. Ali você vai ver tudo de novo. Música Música E aí